O mundo é uma das minhas preferidas, eu não conheço, peça atenção, mas que é assim Dessa vez, não estou disposto a correr atrás Se você não quer que eu seja um ex Pare agora e não dê nenhum do nosso amor Senta aqui, como dois adultos vamos resolver Até quando vamos permitir Coisas do passado nos aborrecer Sempre que a gente fica numa bola Sempre o nome daquela pessoa Sempre a dona vem e nos detona Sempre Nunca, depois que eu te amei, te juro, eu nunca Pensei em outro alguém, pois sei que nunca Existe na melhor com a mão da gente, baby Um milhão de vezes nunca pra gente dizer Todo amor do mundo eu daria pra você Você quer um tempo Mas e se o tempo afastar você de mim? Para de gritar, eu não vou mais te escutar Agora sou eu quem peço um tempo pra falar Se quiser um tempo Lamento dessa vez, o tempo é o fim Você quer um tempo Um milhão de vezes nunca pra gente dizer Um milhão de vezes Todo amor do mundo eu daria pra você Você quer um tempo Mas e se o tempo afastar você de mim? Para de gritar, eu não vou mais te escutar Agora sou eu quem peço um tempo pra falar Se quiser um tempo Lamento dessa vez, o tempo é o fim Você quer um tempo Mas e se o tempo afastar você de mim? Dessa vez, o tempo é o fim E se o tempo afastar você de mim?